Não diria que eu me arrependo, velho, porque eu acho que da forma que as coisas aconteceram foi também muito necessário. Pro crescimento mental meu e dela, assim, sabe? Tanto como pessoa quanto como casal. Mesmo que a gente não tava namorando, mas nesse período que ela queria e eu ficava freando muito, retraído, a gente aprendeu muita coisa, um sobre o outro e um com o outro. Então, eu não diria que eu me arrependo, porque foi um processo muito... Cada fase que a gente viu foi necessário, cara. Inclusive o nosso último término, porque eu até falei isso na entrevista do Fantástico. Cara, a gente viajou pro México, foi nossa última viagem, foi a despedida nossa, cara, porque foi uma viagem incrível. Eu e ela, a gente brigava muito. Mas era briga besta. Mano, brigava por coisa idiota, porque... Só pra pirração. Sabe aquelas briga idiotas, mano? Aí, beleza. Cara, essa viagem nós não brigou, velho. Nós deu uma discutidinha lá e foi um trem assim, meia hora e resolveu. Quase dez dias juntos. Falei, caralho, mané. E assim, eu já tava com uma ideia já de dar um passo pra frente, né? O Léo já ia fazer dois anos. Aí... Viajei aqui, até perdi a linha de raciocínio, velho. A gente fez essa viagem e foi muito massa. Falei, caralho, velho, não brigamos. Acho que a coisa agora vai engrenar, né? Tá engrenando, tá dando certo. Aí a gente chegou de viagem e tal. Foi terminando por um motivo... Besta, velho. Bobo. Bobo, 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 bobo. E aí, de tanto que já tinha terminado antes, eu acho que ficou um negócio assim, ah, velho. Mas de novo, mano. Tá, vai ficar assim agora. Né? A gente conversou, beleza. Mas foi um trem muito idiota, cara. E até isso foi necessário. Porque eu garanto pra você, cara. 90% de chance de eu estar dentro do avião, se a gente estivesse junto. Porque eu não tinha show naquele final de semana. E porque era um dos primeiros shows. Ela tava retornando a cantar. E você acompanhava muito ela? Quando eu tava à toa, sim, velho. Principalmente nas datas importantes, né? Que era o caso. Porque era um... Tava a volta. Acho que era o segundo show, o terceiro show dela. Um dos primeiros. Empolgada, né? Tipo, voltamos. Graças a Deus. Cara, dois anos parado, né? Nossa, muito tempo. Então, cara, hoje, analisando tudo, eu entendo. E, cara, o universo, ele não erra, velho. É doido isso, né? Saca. Não erra. As coisas acontecem mesmo do jeito que tem que ser. Eu não gosto de questionar Deus. Não questiono Deus em momento nenhum. Porque se você questiona Deus, você tá questionando sua fé, cara. E sua fé... A fé é a base de qualquer ser humano, cara. E... Cara, até... Até ateu tem que ter fé, velho. Entendeu? Ele tem que ter fé de que algo vai acontecer. Sim. Não necessariamente baseado em Deus. Sim, entendi. Mas, mano, o dia que você perdeu sua fé, você perdeu sua vida. Então, assim, eu não questiono Deus. E... Hoje, olhando pra trás, eu entendo que foi tudo... Tudo da forma... Se não tivesse aquele motivo idiota ali, da gente brigar, terminar... Eu ia estar lá, provavelmente, entendeu? Eu ia ir. Entendeu? Nossa, que doido você, tipo, raciocinar isso e pensar... Eu ia ficar, tipo... Caralho, que... Tipo, é muito louco isso, mano. É, mano. Mano, é... Tipo assim, é uma percepção que eu tive que me ajuda a poder seguir, saca, mano. Porque eu falo, velho... É porque não era a minha hora, cara. Não tava na hora. Eu tenho... Eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui. Entendeu? Eu tenho que cuidar do meu filho, velho. Acho que é só a maior missão, assim, da vida. Com certeza. Tenho certeza absoluta, velho. Minha maior missão é cuidar dele, cara. Mano, ele parece ser... Tipo, já viu alguns registros dele? Que ele gosta muito de música já, mano. Demais, velho. Demais, demais. Caralho, é mesmo, né? Se ele puxar... Meu Deus. Cara, eu fico... A gente fica muito nessa apreensão, assim... Nossa, será que vai? Será que vai mexer com música? Mas, mano, independente do que ele quiser, velho... Vai ter o apoio da família demais, sabe? Vai ter o nosso apoio. Mas o que você quer... Mas eu acho... Cara, pior que eu não tenho isso, velho. Eu quero que ele faça o que ele... Se sinta feliz fazendo, velho. Mas você acha que existe essa parada genética? Porra, ou os pais dele? Não, existe, mano. Existe. Tipo assim, é só você analisar a história da música aí. Tipo, geralmente, filhos de cantores são... Sandy Jr., por exemplo. Nossa, é o maior. É um gato. É um gato exemplo. Então tem vários, velho. Nossa, esse moleque, então, se ele seguir o exemplo, vai ser um dos maiores cantores do país, mano. Novo Michael Jackson. Inscreva-se. 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 Obrigado.